Hoje é um dia muito querido pela comunidade do Mais Esportes, que é o dia que a gente dá o furo do Xotana pra vocês, bem quentinho, e hoje é sobre a Cade. Possivelmente veremos mudanças no time da Cade pra próxima semana do CBLOL, essa quarta semana, já que a Cade começou muito mal, tá 1-5 na tabela. Então a gente deve ver alguma mudança aí, já conto tudo pra vocês, desce a vinheta. Bom rapaziada, antes de mais nada, lembrando vocês que esse vídeo é um oferecimento da Rivalry, então se você gosta de apostas ou quer aprender mais sobre apostas, é só entrar no link na descrição e usar o cupom mais sim pra você dobrar o seu primeiro depósito em até 100 dólares, dá mais ou menos 500 reais, beleza? Então entra lá que você vai aprender tudo que você precisa. Bom rapaziada, eu tenho 3 notícias pra falar pra vocês, e a primeira que eu vou começar é pela mudança de AD Carry. É bem possível que a Cade venha com o Steps no lugar do Micão pra quarta semana do CBLOL, eles já estão treinando com essa mudança. A próxima que eu vou falar talvez não esteja tanta certeza assim, mas essa é praticamente garantido, mas só lembrando né, que é sempre, não tem como garantir, porque vai que muda alguma coisa de hoje até o final de semana, mas é bem possível que o Steps substitua o Micão no time principal. Ele que tava jogando na Academy, tá fazendo um bom split no Academy da Cade, inclusive o time inteiro da Cade vem fazendo um bom split né, são todos jogadores que já jogaram o CBLOL, e o Steps é mais um desses. Vale lembrar que ele entrou na FURIA em 2019, ficou lá até o fim de 2021, ele jogou alguns splits no Academy, chegou a jogar no time principal também, depois ele passou um ano na Kabum Academy, que ele não jogou no time principal, e agora ele tá na Academy da Cade e deve subir pra posição do Micão. O Steps é um jogador que você já deve conhecer, como eu disse, ele já jogou o CBLOL, ele tem 23 anos, então ele já não é mais tão novo assim, é uma boa oportunidade pra ele se firmar aí na sua carreira profissional, e é uma mudança interessante, já que o Micão não vinha jogando bem, eu particularmente acredito que o problema da botlane não é o Micão, eu acho que tá mais nas costas do Bounty, mas quem sou eu né, é só a minha humilde opinião, então eles vão colocar o Steps no lugar do Micão provavelmente. A segunda mudança que eu quero trazer pra vocês é o Krastiel, no time principal da Cade, ele que também está no Academy, e assim, não é onde você espera não, ele não vai jogar no lugar de gravitar, ele vai jogar como suporte, possivelmente né, vai jogar como suporte, ele tá sendo testado nessa posição, não é garantia ainda que ele vai jogar no final de semana, mas é uma... a Cade tá estudando a possibilidade, estão fazendo alguns treinos com ele nessa posição, e a gente vai ver uma nova botlane provavelmente no time da Cade, pra próxima semana. Pode ser que não venha agora essa mudança, pode ser que venha ao decorrer do campeonato, mas tá sendo testado, e isso já é uma informação muito legal. Eu achei muito engraçada essa mudança, porque eu cheguei a comentar com o Kallis, que trabalha com a gente aqui no Mais Esportes também, na segunda-feira, que perguntando, pô, será que o Krastiel não toparia jogar suporte não, pra dar uma mudada nesse time da Cade? O Krastiel é um cara que é bem experiente, jogou diversos sprints de CBLOL, é o cara que jogou muito tempo na Liberty ali, um time que foi bem decente né, então seria uma adição interessante pro time da Cade, mas eu não vejo ele pegando o lugar do Greve, o Greve que é muito importante pra esse time da Cade atual, então seria legal ver ele em outra posição, e eu acho que uma que ele pode se dar bem, é justamente suporte pela experiência, pela quantidade de campeões que ele joga, etc, então pode ser que dê certo cara, é uma mudança interessante, eu particularmente gosto mais dessa do que a Steps no lugar no Mikão, eu testaria o Krastiel junto do Mikão, por exemplo, mas vamos ver aonde isso vai dar. Essa mudança é interessante, vai lembrar que o Krastiel, ele não é velho cara, ele tá aí há bastante tempo, mas ele tem 23 anos, ele jogou a maior parte da sua carreira como midlaner né, ele já jogou com muito midlaners ADs também, então por exemplo, talvez poderia ser testado como AD carry, talvez, não sei, aí é a Cade que sabe né, mas a informação que a gente tem, é que ele tá treinando como suporte, ele fez alguns testes como suporte ali no time principal da Cade, e talvez ele apareça né, no time principal aí pra próxima semana. E a última informação que eu tenho pra trazer pra vocês, não é furo do Shotana, beleza, isso é uma informação que tá rolando no bastidores há algum tempo, vocês talvez já tenham escutado falar, que seria a volta do Grell pra Cade. O Grell é aquele mexicano mesmo, que você se lembra que já jogou na Cade, de mais de 2019 até mais de 2020, ele foi muito bem aqui na Cade, os brasileiros né, a galera aqui da comunidade gostava muito dele, ele foi um ótimo jogador, jogou naquele time que tinha um robô na Cade, foi o último grande split que a Cade teve né, antes de sair do CBLOL, já que virou franquia e tal, ele tá lá na Isurus, ele sempre é ventilado aqui no CBLOL né, e acaba não vindo, mas ele teve aparentemente uma briga lá com seu coach na Isurus, tiveram uma discussão no draft, e aí acabou que não foi muito favorável pro Grell, o que ele queria que acontecesse, e pós-jogo chegou naquela situação de ou é ele ou sou eu, e o time não gostou dessa atitude dele, decidiu colocar ele no banco, então ele tá de reserva lá na Isurus, e é uma possibilidade ele aparecer aí na Cade. Não se sabe se já é agora, pra esse final de semana, ou se vai ser só pro segundo split, ou se vai ser no decorrer desse split ainda, a gente não tem essa informação tá, a única informação é que provavelmente o Grell deve aparecer na Cade, ele é bem comentado aqui no bastidores, que já tá rolando essa negociação e tal, e seria uma mudança que pra mim, é muito mais importante que as outras duas, pra poder acertar esse time da Cade, nesse meta que a gente precisa de junglers, que tenham experiência em dar engages, em fazer o time rodar e tal, não é um meta muito favorável pra jogadores mais novatos, digamos assim. Então, o Grell seria uma adição muito boa, lembrando que ele tem 21 anos só, então ainda tem muita carreira pela frente, seria bem legal ver ele no Brasil novamente. Então, essas eram as novidades que a gente tinha pra dar pra vocês, a gente deve ver o Steps no lugar no Micão pra esse final de semana, não é garantido, mas deve acontecer, o Crash L tá sendo treinado, testado como suporte, talvez apareça nesse final de semana, ou talvez apareça no decorrer de competição, e o Grell deve vir para a Cade, seja agora, até o final do primeiro split, ou pro segundo split, tá bom? Quase no fechamento do vídeo aqui, a Cade respondeu a gente, que a gente entrou em contato com a assessoria, pra eles comentarem essas mudanças, e eles disseram que não tem nada a declarar, beleza rapaziada? Comenta aí embaixo o que você achou dessas alterações, se você acha que isso vai salvar o time da Cade, que tá lá embaixo na tabela, tá em último, 1 barra 5, deixa o like, se inscreve que ajuda muito o nosso trabalho, e até o próximo vídeo.